Hum Jared, calma, calma, calma Essa é mais uma do Bojito DJ, tá? Quando nós chega na treta Mulher, tu não se esqueça Quando nós chega na treta Mulher, tu não se esqueça Tu lambuza a porra toda Faz o meu pau de chupeta Tu lambuza a porra toda Faz o meu pau de chupeta Ela dá linguada, baba tudo Só pra sentar com a buceta Ela dá linguada, baba tudo Só pra sentar com a buceta A lambuza a porra toda Faz o meu pau de chupeta Lambuza a porra toda Faz o meu pau de chupeta Ela dá linguada, baba tudo Só pra sentar com a buceta Ela dá linguada, baba tudo Só pra sentar com a buceta A lambuza a porra toda Faz o meu pau de chupe Lamboosa, porra toda Faz o meu pau de chupe Fluxo de favela Elas louca quem costar Fluxo de favela Elas louca quem costar Joga a bunda pra cá Joga a bunda pra lá Eu com copão de esqui na mão Eu vou passar e vou sarrar Joga a bunda pra cá Joga a bunda pra lá Eu com copão de esqui na mão Eu vou passar e vou sarrar Bota a boceta por cima da pica Bota a buceta por cima da pica Tô te comendo, tô te fudendo, você gemendo Tô te comendo, tô te fudendo, você gemendo Cabelo cortado naquele pique, camisa da Polo Play Vem sarrando, vem sarrando na piroca dos DJs Vem sarrando, sarra piranha na piroca Vem sarrando, vem sarrando na piroca dos DJs Vem sarrando, vem sarrando Quer transar comigo, quer transar comigo, transa mesmo Suas amiga quer me dar também, também Eu vou comer, não tô nem vendo Também, também, eu vou comer, não tô nem vendo Vou comer, vou comer, não tô nem vendo Vou comer, vou comer Caralho, o bagulho tá foda Vou comer, vou comer, vou comer, não tô nem vendo Ela vai colocar na piroca na boca Vai colocar na piroca na boca Vai colocar na piroca na boca Ela vai colocar na piroca na boca Enquanto eu vou gravando, eu vou provando que tu é cachorro Vai colocar na piroca na boca Ela vai colocar na piroca na boca Vai colocar na piroca na boca Vai colocar na piroca na boca Enquanto eu vou gravando, eu vou provando que tu é cachorro Enquanto eu vou gravando, o nenê prova que tu é cachorro Jared, calma, calma, calma Essa é mais uma do Boj do DJ, tá? Tá, tá, tá Tá, tá, tá